Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, galera, acabei de trancar um Platinose aqui dentro da fundação, tropa. Eu vou tentar matar ele aqui, né, Ben? Ele já tá mandando mensagem na rodada de guerra ali, chamando o amiguinho dele. Eu vou colocar... Não sou burro, né, tropa? Eu vou colocar uma caminha aqui, ó. Tem muita gente que faz isso, né, galera? Tranca o cara na fundação. Aí não coloca cama nem nada. Às vezes até usa até o reviver, né, galera? Vem aqui trocar o RP com... Ó, toma. Tomou 37. 31. Nossa, mas eu tô muito ruim, galera. Tomou 38. Ah, a vida dele tá na metade ainda. Olha lá, uma que ele me deu, me arrancou a vida. Ah, não, galera, é muito sacanagem. Esse jogo é muito sacanagem. O cara me deu uma cutelada, tropa. Uma. Fiquei com 10 de vida. Eu dei duas cuteladas nele. Ele ficou com mais da metade da vida. Mais. Mais da metade. Agora eu tive que resgatar minha vida. Esse aqui, né, meu patrocínio, né, Ben? Olha lá, o amigo dele já chegou aqui, galera. Agora é dois contra um. Meu, pai amado. Pelo menos que o Gabriel tá pra lá de fora. Ele vai dar o Gabriel de miseria. Ele tá com luxo, né, tropa? Pra poder chamar uma amiga assim. Tome. Eu também tô ruim, galera. Não tem jeito não. Olha aí, ó. Olha, não sai nem fossa na vida dele, galera. Olha isso. Olha lá, o cara raio do gabinete e a cama. Bom, galera, eu voltei aqui na base. Agora eu vou avançar a bancada logo. Já consegui bastante peças. Falta um pouquinho de peça ali agora também, mas eu já vou sair pro farmar também, galera. Tem que fazer o muro já da base também. Colocar uns gabinetes em volta aqui, ó. Até a bancada também colocar aqui, galera. Pra poder aprender a bomba óleo. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o nosso muro aqui, né? Aqui eu sempre faço com parede dupla, tá, galera? Lembrando pra quem não sabe o que fazer, tá? É nove fundações, tá? Você puxa nove fundação quadrada. E aí você volta com a fundação triangular, tá? Eu vou fazer ajuda aqui. Porque tem muita gente que é iniciante do jogo, né, galera? A gente ainda não sabe como é que faz, tá? Isso é pra você deixar a fundação afastada. Fundação quadrada, tá? Se for fundação triangular, aí é oito fundações, tá? Só você vai colocando triangular, ó. Uma pro lado, outra pra frente. Uma pra frente, pro lado, pra frente, pro lado. Pode ser qualquer lado. Desde que uma seja pra frente e a outra pro lado. Aí, ó. Chegou no finalzinho aqui, eu coloco uma quadradinha, ó. Fica o espaço certinho, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Agora você pode quebrar as outras... Essas parede triangular, essa fundação triangular, né? E voltar de novo e colocar mais uma lá. Que eu vou colocar de novo, é, fundação adulta. Então eu vou quebrar isso daqui e vou puxar de novo. Fundação quadrada ali. Vou puxar mais dobro de novo. Lembrando que tem que puxar nove a partir daquela que você quer que fica afastada, tá? No caso do que fica afastada, eu vou puxar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto. Cuidado pra não quebrar a última lá na IELA. Se não, eu já entendo que fazer tudo de novo. Ó, lembrei de deixar uma pra trás. Direto fácil isso, galera. Eu sempre acabo esquecendo e quebra outro que eu já fiz a fundação, né? Já fiz a fundação dupla. Mas tem que fazer tudo de novo. Pela que eu tô fazendo pra finalizar também. E você, pra finalizar, que já tomou o famoso raid pelo gabinete pra finalizar uma vez que... Eu tomei, galera. Nesse servidor aqui, troca, eu tomei duas vezes. Eu não quis sair do servidor a primeira vez. E não teve jeito, galera. O hack miserento veio aqui e raidou duas vezes o gabinete da minha parte, ó. Eu vi esse dia, eu acho, no Facebook. Eu acho que ontem, galera. Eu vi no Facebook, tem uma gente falando lá que... O cara tomou o going deep e fala que é hacker. E não, troca. Porque eu acho que o cara deu sorte de até agora matar esse tipo de hacker, né, galera. Às vezes faz base em algum local que o hacker não passa, geralmente, né, galera. E acaba dando aquela sorte, né, bem. De não tomar o famoso pelo gabinete. Mas esse hack do gabinete, galera, ele é muito escroto. Ele é uma coisa realmente escrota. Você simplesmente fica escutando o cara rastejando, galera, dentro da sua base. E você não vê ele. O cara fica invisível, né. Você escuta o que o cara tá rastejando, como se tivesse alguém deitado em algum lugar. Do nada, você só vê o gabinete quebrando, né. Quando o cara é bem butizinho, galera, bem butizinho mesmo, esses hackzinhos bem butizinho, dá tempo de você colocar o gabinete de volta. Porque às vezes o burro vai lá e quebra o gabinete e fica pegando o luxo do gabinete, troca. Ele não vai e coloca o dele, né. E quando ele coloca o dele, ele esquece de quebrar as portas e colocar a outra, né. Que nem esse dia mesmo eu tava num outro servidor lá, galera. Eu tava até no servidor gringo, troca. Eu tomei raid pelo gabinete pra um gringo russo. Aí o que que fez? Quebrou o gabinete e ficou lá luteando o gabinete. E eu nasci dentro. Eu sempre deixo uma cama junto com o gabinete ali, né, troca. Aqui eu vou colocar seis fortes, galera. Três cada lado, tá. Então eu, o plato nosso que lá, galera, o hack, filha da mãe lá, luteando o luxo do gabinete, né, bem. Eu só fui lá, peguei uma dose no baú, que ele tava quebrando o baú das bombas. E nem peguei as bombas, ele não pegou, troca. Ficou luteando o luxo do gabinete. Aí eu fui, matei ele e coloquei o meu gabinete de volta. Só que um dia eu tô, depois ele veio e raidou de novo, galera. O filho é da mãe do hack, não tem jeito, troca. O pior é que depois que eu quentei do servidor, galera, já tinha começado o outro servidor já, o servidor BR. E o hack tinha sido banido, galera. Só que daí eu fiquei com preguiça, voltar pro servidor, não quis voltar, fiquei com raiva. E acabei nem voltando mais, troca. E como eu saí do servidor, então o hack provavelmente deve ter tirado as portas e colocado a senha dele, né, troca. Ah, e falando nisso também, galera, tem outro hack agora também, né, que eles entram pelas portas, tá, galera? Eles entram atravessando porta. Se não me engano é porta dupla só, porta simples e não consegue atravessar. Ou dá mais trabalho, eu não sei como é que funciona, troca. Vou colocar aqui, ó, seis forjas. Três de cada lado, galera. No começo do servidor eu sempre deixo três queimando ferro e três queimando carvão, galera. E aí depois eu deixo as seis queimando só sufuro. Aí, ó. Sempre deixar a parede virada também, troca. Tem muita experiência, você não sabe isso daqui, ó. Se você deixar a parede aqui, ó, o cara consegue olhar dentro da sua base, tá vendo, ó? Ainda mais com uma arma, você fica apontando pra mirar ali, ó. Então você deixa sempre a parede virada, a porta também, ó. Tudo virada, por quê? O cara não fica bugando mira dentro da sua base, pra não ver o que tem dentro da sua base, tá? E outra coisa também, galera. Falando em Goyg Deep ali, galera, tem muita gente, troca. Esse dia mesmo eu coloquei uma bomba, galera, só pra ver o que o cara ia fazer, galera. Coloquei uma bomba na porta da base do cara e o cara saiu correndo, galera. Com a arma na mão e deixou todas as portas abertas, troca. Todas. E outra base também que eu fui raidar. Tinha um dos players, galera, eu acho que eles eram um clã, e um dos players tinha, é, abria a porta e a porta não fechava sozinha, galera. Então tem um botão ali que você aperta a configuração, que é fechamento automático, que é o quê? Das portas, tá? Se você não apertar aqui lá, se você deixar fechado, aí quando você abrir a porta ela não vai fechar automático, ela vai continuar aberta. Então, dependendo dessa pessoa, esse player que tiver com esse negócio desativado, esse fechamento automático desativado, que vai acontecer? Vai abrir todas as portas da base, todas as portas da base vão ficar abertas. Se outra pessoa não passar, é fechando, tá? Então toma muito cuidado, pessoal. Eu mesmo já dei muito Goyg Deep assim, troca. Por que que os caras fazem isso? Às vezes vai mudar a forja de lugar, vai colocar a mesa de lugar, à vez de mudar de um lado pro outro da base, ou pegar de um jarvão e trazer pra base. E aí aperta aqui lá, galera, pras portas não fecharem sozinha, né? Pra poder conseguir atravessar as portas com as coisas, com as forjas ou com a mesa, sei lá o que você vai atravessar, né? Só que depois acaba esquecendo de ativar de novo. E aí acaba saindo da base e deixando a porta aberta. E quando volta já sabe, né, bem? Só o famoso gabinete. Bom, galera, já aprendi aqui a nossa bomba óleo. Colocar os baúzinhos aqui, ó. Aí muita gente também que pediu, né, galera, pra mostrar a base como é que fica por dentro, tá? Então agora aqui eu vou fazendo ela por dentro, pra depois eu mostrar pra vocês, tá? Eu acho que o baú de cá não vai dar pra colocar, galera. Eu coloquei meio torto, mas eu quebro a porta aqui, ó. Aí é só colocar de volta. Pronto, é bem mais fácil. Tem gente que fica demorando três horas pra colocar uma estante dessa aqui, ó. Coloca errado, aí o que acontece? O plástico nóis que vai lá, tira todos os baús, vai colocando de um lado pro outro na base. Aí tira a estante e tenta colocar de novo certinho. É muito melhor você quebrar a porta, pessoal. Ou quebra a parede. Ou se tiver vermelho pro lado da parede, ou quebra a parede. Se tiver vermelho pro lado da porta, quebra a porta. Aí é uma vez ou outra aí que dá sorte, que eu consigo dar sorte, galera, de colocar certinho. Sem precisar de quebrar a porta ou parede. Mas eu não perco meu tempo tirando a estante e colocando de volta, não. Mas de jeito nenhum. É muito mais rápido assim, ó. Quebrou, pronto. Só a UPA ali, ó. 200 ferro só. 150, eu acho, né? Não, a porta acho que é 100 ferro. É 100 ferro só. Aí tem mais o cadeado só, né? Que vai dar 200 igual. 150, 200. Aí, galera, aqui os baúzinhos que eu mostro pra vocês. Eu sempre deixo tudo nomeado, tá, galera? Sempre, sempre nomeado. Se olhar pra fora, fica com bastante porta também, ó. Mas lembrando, viu, galera? É essa base que eu tô usando ela no servidor FURIA, tá? Servidor FURIA, essa base aqui é uma bosta, tropa. Não é pra você dar em servidor FURIA essa base. Porque ela é a base minúscula. A não ser que você querem usar ela como jarvan, tá? Pra você guardar luxo de cartão. Esse tipo de coisa aí, tá? Fazer esse jarvanzinho em frente de sala de cartão. Ou aonde você vai pegar a medalha, né? Ó, o Platinoso acabou de morrer pro Mutante AG. Depois eu vou lá pegar o luxinho deles. Vou lhe radar uma base rapidinho, galera. Tem um vizinho aqui, ó. Eu tava farmando RURIA e ele me matou esse miserento. Só que o Platinoso, coitado. Ele veio aqui e fez a base dele e o pôr pra pedra e já saiu, né? Poxa. Ele tá de noite também, galera. Eu acho que ele saiu pra tomar banho. Beleza? Cadê o Gabinels? Platin? Cadê o Gabinels? Ih, tá aí aqui dentro. Não, cair lá fora não tem como, né? Bom, tem sim. Só pular aqui e pá, buf. Pula do outro lado do mundo. Não, o Gabinels tá ali, ó. Vou pegar logo essas forjas. Vai faltar bom, galera. Tem três ali e tem mais um RURIA atrás. E onde tá o Gabinels? É dez bombas óleas. Não quis bugar a mira antes, ó. Tá vendo? Já vim direto com as bombas pensando. Ah, não. O último, o Gabinels vai estar no meio. Nunca imaginei que o Gabinels ia estar no canto da base, né? Igual eu vou ter que ir lá na barba buscar mais dez bombas óleas. Eu vou lá rapidinho e busco. Eu até corto o vídeo aqui rapidinho. Não tem nada. Ó, duas bombas óleas. Bom, eu preciso pegar cinco só. Seis, né? É sete, né? Porque tem o Gabinels ainda. Mas tá essas roupas que eu acho que eu vou pegar, galera. Vou triturar. Beleza? Vai faltar oito bombas. Vai faltar dez do mesmo jeito. Eu acho que tudo o Gabinels ainda. Eu esqueci que era três na porta de pedra. Pronto. Eu vou lá na barra rapidinho, galera. Vou cortar o vídeo aqui. Ah, tá vendo? Lembrando também pra gente falar, pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o seu like bem. Lembrando vocês, galera, que hoje tem, sem falta, né? Hoje tem live aí do Rush lá no outro canal, tá, tropa? Pra quem não sabe o nome do outro canal, o nome do canal é Play Alpha Lives, tá? Eu vou fazer... Não vou fazer todo dia live, tá, galera? Até que eu volto de... Até que eu volto de viagem, tropa. Infelizmente, não vai dar pra fazer todo dia a live, tá, galera? Eu vou fazer só de segunda e quinta-feira, tá, tropa? Então, vou fazer segunda e quinta-feira e vou arrumar os pratos nós também pra jogar lá, pra ajudar no servidor, né? Se não, toda vez que eu vou fazer live, eu vou ter que iniciar a servidora. Aí fica complicado, né, tropa? Bom, então eu vou jogar um servidorzinho mesmo pra brincar. Vou matar ele não, eu vou deixar ele vivo. Bom, então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui amanhã, ó. Hoje, oito horas da noite, tem live, beleza? Valeu! Tchau, tchau!